em um governo federal para ter algum tipo de notícia boa, foi para isso que a gente fez um L há um ano atrás. Obrigada, presidente. Próximo orador do pequeno expediente, vereador Eli Correia, com a palavra por cinco minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, amigos e amigas vereadores e a todos que nos assistem. Uma matéria, aliás, uma não, várias matérias têm sido vinculadas, tanto pelos jornais Estadão, Folha, nos chamam muita atenção sobre o envelhecimento da população brasileira, que, aliás, hoje foi tema, né, vereador Manuel Del Rio, e que tanta gente trouxe lá no pequeno plenário hoje para discutir esse assunto. Indicadores de envelhecimento da população brasileira aceleraram para níveis recordes e pessoas de 65 anos ou mais já representam 10,9% do total de habitantes do Brasil. Dos 203 milhões de brasileiros, 22 milhões estão nessa faixa etária. É o que apontam novos dados do IBGE. O percentual de idosos é o maior desde o primeiro recenseamento realizado no Brasil, em 1872. Em termos absolutos, a população nessa faixa etária, 22 milhões, superou o número de habitantes de Minas Gerais, 20 milhões e meio, e segundo o Estado mais populoso do Brasil. De acordo com especialistas, o envelhecimento traz uma série de impactos para o país, que hoje, aliás, foi discutido na 11ª reunião da nossa comissão de idosos que a cada 15 dias nós temos aqui na Câmara. E parte das pessoas vive muito mais e a procura por serviços e saúde mental tende a aumentar. Ao mesmo tempo, o país deve contar com uma proporção menor de jovens trabalhando e gerando recursos para o pagamento de aposentadorias e outros benefícios. Um trabalho do IEPS, Instituto de Estudos para a Política de Saúde, publicado em abril, mostrou que apenas 0,7% dos médicos que concluíram a residência em 2020 se especializaram em geriatria, menos de 1%, índice que se manteve praticamente estável ao longo dos 10 anos anteriores e contrasta muito com os 9,5% que concluíram a especialização em pediatria, por exemplo. O Brasil, de hoje, tem pouco mais de 2.600 geriatras, mas a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia estima que o déficit seja de 28 mil profissionais. Precisamos de mais geriatras. A população está envelhecendo, mas também precisamos capacitar os demais profissionais de saúde para ter um olhar individualizado para o idoso, segundo Maísa Cairala, geriatra do Instituto. Os cuidados domiciliares, que são um pilar central da assistência ao idoso em outros países, também não estão bem estruturados no Brasil, diz Matias Regen, pesquisador sênior do IEPS. Pressão, diabetes, câncer, artrose, demência, com o envelhecimento populacional, aumenta a prevalência de doenças crônicas, como hipertensão arterial e diabetes. Sem controle ou tratamento, elas levam a quadros de infarte e AVC. Hoje, as principais causas de morte no país. Embora tenhamos tido avanços no tratamento dessas doenças nas últimas décadas, milhões de brasileiros ainda convivem com esses problemas sem saber ou não seguem recomendações médicas. Só a hipertensão afeta 30 milhões de pessoas no país. Um terço dessas pessoas não foi diagnosticado, outro terço não faz o controle, diz Kalash. Outro problema de saúde que aumenta à medida que as células envelhecem são os tumores. No Brasil, segundo o porta-data DASOS, do Ministério da Saúde, o número de mortos por câncer aumentou 26,8% na última década, passando de 191 mil para 242 mil. O cenário epidemiológico exige investimento no sistema para que seja. Os idosos foram os que mais sofreram com as sequelas físicas, perdas e isolamento social. Acredito que todos puderam observar a necessidade de discutir mais sobre os idosos, saúde, inclusão, respeito e fazer com que eles, os idosos, sejam mais respeitados. Hoje nós tivemos uma reunião onde foi discutido os 20 anos, os 20 anos do Estatuto do Idoso, tema esse trazido pelo vereador Manuel Del Rio, e discutido com grandes autoridades, onde mostra-se que o Brasil está um tanto quanto acanhado, um tanto quanto lento para realmente olhar o idoso como deve ser olhado. Com dignidade e com carinho, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo orador do pequeno expediente, vereador Eliseu Gabriel. Próximo orador, vereadora Elita Heruel. Próximo orador, vereador Fábio Riva. Próximo orador...